Anda do meu lado Não precisa falar nada É só chega me beijando Se ninguém sabe não estraga Não atrapalha nossos mãos Eu tô off-lovisão Não precisa falar nada É só chega me beijando Se ninguém sabe não estraga Não atrapalha nossos mãos Eu tô off-lovisão Off-off-lovisão Anda do meu lado Mas não pega minha mão Entra na balada Finge que nem me dá atenção Podem até destalquear Mas no final da noite Eu que tô no seu colchão Ver você me negando tá lindo Eu já sinto calor do seu corpo Bora sair de fininho Pro meu quarto de novo Não precisa falar nada É só chega me beijando Se ninguém sabe não estraga Não atrapalha nossos mãos Eu tô off-lovisão Não precisa falar nada É só chega me beijando Se ninguém sabe não estraga Não atrapalha nossos mãos Eu tô off-lovisão Não precisa falar nada É só chega me beijando Se ninguém sabe não estraga Não atrapalha nossos mãos Eu tô off-lovisão Off-off-lovisão Eu tô off-lovisão Eu tô off-lovisão E não precisa falar nada Tchau, 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 tchau